Você que é um Amazon Prime, saiba que neste mês do dia das bruxas teremos Doom, ETERNAL, SCORM, Bioshock remasterizado, Alien Isolation, Mortal Shell, A Plague Tale, e o jogo do Jacket Pack, que é o jogo do abóbora, pra todo mundo que é Amazon. Aí na Bill, tem isso aí pra você, e caso você queira, é assim, você tem direito a todos os jogos desse mês. Manda pros seus amigos, porque mano, isso aqui é um presente, de dia das bruxas, isso aqui é um presente de Natal, de aniversário, velho. Manda pra todos os seus amigos que vão fazer aniversário em outubro. Doom, mano, SCORM, jogaço, Bioshock. Cara, eu tô assim, é muito jogo bom. Finalmente, obrigado Amazon. Manda pra um amigo e pra 10 inimigos. Lembrando que é assim, os primeiros 30 é assim, e você tem direito a todos os jogos desse mês. Todos. Irmão, eu tô feliz demais. E tem vários outros aí que também tem. Lembrando que também dá pra pegar ainda os jogos do mês passado, e esse mês serão 28 jogos. Borderlands 2, Kerbal, Lego Hobbit, olha lá só os melhores, tá? Borderlands The Perk of Sequel, Borderlands From the Tales series, Curse of Golf, eu achei top demais, Hell Pie, top demais, Greedfall, top demais, Lupiru, top demais, Arcade Paradise, top demais, Hard West 2, Cat Quest 2, Track to Yomi, e Mid Fight Express, muito louco. Youtubers Lifes 2, se caso você queira ver como que é a vida de youtubers. Mano, mas nesse mês vão ser 28 jogos, incluindo esses clássicos, essas pedradas. Corre! Manda pra todo mundo! Corre!